O certo seria 25%. O que eles deram pra nós foi uma miséria. E o que a gente faz? Abaixa a cabeça e aceita? Mas não corremos esse risco. Porque estamos agindo dentro da lei. Eles estão tirando os nossos direitos. Sem nós, essa fábrica para. Sem nós, essa fábrica para. Tchau.